Jesus apresentava certas características em seu discurso que seriam atrativas para as mulheres. Para Jesus, o reino de Deus seria um lugar muito diferente do contexto em que viviam. Haveria uma inversão social de papéis. Os pobres, oprimidos e humilhados seriam os primeiros a ter garantido seu lugar no reino. Como as mulheres fossem muitas vezes oprimidas, não é de se espantar que o discurso de Jesus fosse atrativo para elas e que ele tivesse seguidoras assíduas muito interessadas em ouvir com detalhes a sua mensagem. Além disso, há uma passagem em Marcos na qual Jesus afirma que no reino de Deus as pessoas não se casariam, mas seriam como anjos no céu. Marcos 12, 25. Se não houvesse casamento, as mulheres seriam mais livres e tornariam-se anjos assim como os homens. Jesus ampliou a condição maternal obrigatória da mulher, atribuindo a ela uma participação diferente nos planos divinos. Em certa ocasião, uma mulher do povo bendisse a mãe de Jesus pela única coisa importante para uma mulher judia da época, a maternidade e o cuidado com os filhos. Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Felizes, antes, os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 27 ao 28. Mais do que dar à luz e amamentar seus filhos, a felicidade e realização plena, tanto da mulher quanto do homem, é a capacidade de ouvir a mensagem do reino de Deus e colocá-la em prática. A importância das mulheres para Jesus e para o cristianismo nascente foi comprovada pelos relatos da morte e ressurreição de Jesus. Foi neste momento que uma figura feminina recebeu o maior destaque, Maria Madalena. Maria era chamada Madalena por ser natural de Magdala, cidade costeira próxima a Nazaré. Ela é citada 13 vezes no Novo Testamento, sendo que algumas citações ocorrem em histórias semelhantes e paralelas entre evangelhos. Antes da crucificação, seu nome é mencionado uma vez apenas por Lucas, entre as mulheres que tinham sido curadas e seguiam Jesus, auxiliando com suas posses. De Maria Madalena só se diz que teria sido curada de sete demônios e que era sua seguidora e apoiadora financeira. É no relato da morte de Jesus que ela e outras mulheres aparecem com destaque. Madalena e outras mulheres já citadas estiveram presentes na crucificação, assistiram ao sepultamento e foram no terceiro dia ungir o corpo de Jesus, encontrando o túmulo vazio. Os relatos da morte e ressurreição são muito divergentes e fica difícil saber exatamente quantas e quais mulheres presenciaram a sua morte e sepultamento e como aconteceu a ressurreição. Em Marcos, o mais antigo dos evangelhos, Madalena estava acompanhada de outras mulheres quando assistiu de longe a crucificação, viu o local de sepultamento e foi ungir o corpo de Jesus. Ao chegar ao túmulo, a pedra já havia sido removida e dentro do sepulcro um homem com uma túnica branca as avisou da ressurreição e disse-lhes para contarem aos discípulos que deveriam encontrar Jesus ressuscitado na Galileia. As mulheres assustadas fugiram e não contaram nada a ninguém. Marcos 16,1 ao 8. O trecho final de Marcos, que sucede esta narrativa, identifica Maria Madalena como sendo a primeira vez Jesus ressuscitado. Mas há algo que deve ser enfatizado. Esse trecho não faz parte dos manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos. O Evangelho original terminava no versículo 8. Há vários manuscritos com finais diferentes acrescentados e isso é de conhecimento geral entre teólogos e historiadores. Conforme comprovado pela nota de rodapé relativa a este trecho na Bíblia de Jerusalém, alguns argumentam que o texto não terminava abruptamente, mas que o final foi perdido. De qualquer forma, o relato terminando com as mulheres fugindo e não contando nada ninguém inviabilizaria a crença no Jesus ressuscitado, já que ninguém teria testemunhado a sua aparição depois de morto. Para corrigir o problema, diferentes finais foram acrescentados por copistas posteriores. Os outros Evangelhos trataram todos da ressurreição e aparição de Jesus, sempre envolvendo testemunhas femininas. No Evangelho de Mateus, Maria Madalena e outra Maria veem a pedra ser removida do túmulo por um tremor de terra causado por um anjo. Esse anjo informa que Jesus ressuscitou e que ele estará na Galileia. Elas correm depressa para anunciar aos discípulos o ocorrido. Jesus aparece não só a Madalena, mas a outra Maria. As mulheres comovidas abraçam seus pés. Mateus 28,1 ao 10. Em Lucas, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, descobrem o túmulo vazio. Desta vez, dois anjos as avisam da ressurreição e não há menção de ir à Galileia. As mulheres avisam os discípulos, que não acreditam achando que era desvario de mulheres. Pedro resolveu conferir e encontrou o túmulo vazio. Jesus não apareceu às mulheres, mas a dois discípulos de Emmaus, a Pedro e aos onze reunidos. Lucas 24,1 ao 43. O relato de João é ainda mais divergente. Junto à cruz estão Madalena, Maria mãe de Jesus, a tia de Jesus e Maria, mulher de clopas. Reparem que nos outros evangelhos Maria, mãe de Jesus, não é mencionada na crucificação ou depois da morte. Madalena foi sozinha ao túmulo ungir o corpo e o encontrou vazio. Não havia anjos no sepulcro. Ela avisou Pedro e o discípulo amado. A tradição entende que é João que o corpo de Jesus desaparecera. Os discípulos confirmaram que o túmulo estava vazio e foram embora confusos. Sozinha, Madalena chorava em frente ao sepulcro. Quando olhou para dentro, viu que dois anjos estavam lá. Do lado de fora apareceu Jesus, mas ela não o reconheceu, pensando que era o jardineiro. Somente quando ele a chamou pelo nome é que ela o reconheceu, mas Jesus não permitiu que ela o tocasse. Madalena saiu então para dar testemunho da ressurreição aos discípulos. João 20,1 ao 18. Ainda que haja divergências quanto aos detalhes, todos os evangelhos afirmam que as mulheres estavam presentes na morte de Jesus e que encontraram o túmulo vazio. Maria Madalena é reconhecida como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, base da teologia cristã. Por esse motivo, ela é considerada por muitos como a primeira apóstola, aquela que pregou pela primeira vez que Jesus era o Cristo ressuscitado. Devido à sua importância, muitas histórias sobre ela foram criadas posteriormente. E houve, por vezes, uma fusão da Maria Madalena com outras mulheres do Novo Testamento, dando origem a boatos e lendas diversos que serão vistos com mais profundidade posteriormente. Apesar de haver controvérsias entre os detalhes da participação feminina no ministério de Jesus, há unanimidade entre teólogos e historiadores de que havia mulheres influentes no círculo íntimo de seguidores de Jesus. Há consenso de que as mulheres foram fiéis a Jesus até o fim, presenciando sua morte, sepultamento e anunciando a ressurreição. Alguns defendem que havia mulheres entre os participantes da última ceia. Por que elas estariam ausentes se havia seguidoras em Jerusalém e se as mulheres normalmente participavam da ceia pascal? Quem iria preparar e servir o banquete se não fossem as mulheres? Onde elas comeriam as ceias sozinhas em Jerusalém? Algumas das seguidoras de Jesus eram parentes de seus discípulos e, certamente, estariam reunidas com eles em uma data de celebração familiar. Quanto ao motivo das mulheres seguirem Jesus, há controvérsias. Alguns afirmam que Jesus queria instaurar um reino igualitário na Terra, outros que a sua mensagem apocalíptica de um reino vindouro de justiça traria igualdade para homens e mulheres. Mas, mesmo após a morte de Jesus, as mulheres continuaram compartilhando o interesse pela sua mensagem e passaram a esperar a salvação pela sua morte e ressurreição e muitas eram as cristãs, no início do cristianismo e nos séculos seguintes, como atestam os escritos de Orígenes, no século II, que afirmam que o cristianismo tinha muitos adeptos entre os escravos, as mulheres e as crianças. Outros escritos do Novo Testamento, as Cartas de Paulo, Apresentam vários exemplos de participação feminina no cristianismo nascente, inclusive com papéis de liderança entre as igrejas fundadas por ele. Paulo era um judeu da diáspora, da seita farisaica, que falava e escrevia em grego e tinha grande conhecimento das escrituras judaicas. Inicialmente perseguia os cristãos, provavelmente por discordar que Jesus era o Messias esperado do judaísmo. O Messias aguardado por uma parcela dos judeus deveria ser grande e poderoso, um rei, sacerdote ou juiz cósmico, mas de modo algum era esperado o Messias crucificado. Aquele que morresse pendurado era considerado amaldiçoado. Daniel 21, 22 ao 23 No entanto, Paulo teve uma visão de Jesus ressuscitado que o converteu para nova fé. De perseguidor, ele passou a ser defensor e propagador da crença em Jesus Cristo. O Messias inesperado foi associado ao servo sofredor descrito em Isaías 53 e ao sofredor que foi justificado por Deus no Salmo 22. Desta maneira, Paulo encontrou nas escrituras judaicas um arcabouço para sua fé em Jesus como Messias, o Cristo escolhido por Deus, que, ao ser salvo da morte pela ressurreição, livrou todos do pecado e nos proporcionou a salvação. Paulo passou a crer que, pela fé no Cristo ressuscitado, os batizados na fé em Jesus seriam ressuscitados em breve, quando Jesus retornasse para o julgamento final. Era preciso espalhar a boa nova, o evangelho da salvação para todos, inclusive para os gentios, e tinha que ser rápido. Paulo tornou-se um apóstolo e iniciou uma série de viagens nas quais propagou a mensagem cristã fazendo novos convertidos e fundando pequenas igrejas nos lugares por onde passava, principalmente em áreas urbanas ao redor do Mediterrâneo. Após fundá-las, Paulo seguia sua viagem para espalhar a boa nova a outras comunidades. Durante sua ausência, algumas comunidades tiveram alguns problemas com falsos profetas, mau comportamento de seus membros, dúvidas teológicas, etc. Para auxiliar as comunidades com conselhos e esclarecimentos sobre fé e prática e manter a unidade entre elas, Paulo escrevia enquanto realizava suas viagens. Algumas dessas cartas foram incorporadas ao Novo Testamento. Na Bíblia, encontramos 21 epístolas, sendo que 13 são atribuídas a Paulo. A ordem cronológica das cartas é diferente da ordem em que aparecem na Bíblia. Dentro de uma visão ampla, teríamos a seguinte ordem na escrita das epístolas paulinas. Há, no entanto, cartas atribuídas a Paulo que são de autoria duvidosa. Estilo literário diferente, assuntos relativos a problemas que só surgiram tempos depois da morte de Paulo e até mesmo posições contrárias a seus ensinos levaram vários especialistas a considerar algumas delas como pseudoepigras, ou seja, atribuídas a Paulo sem serem de sua autoria. Algumas destas cartas tratam de assuntos relativos a mulheres e suas participações nas primeiras comunidades cristãs. Especialistas têm debatido qual era a real visão de Paulo sobre as mulheres, pois, em seus textos, ora expressava certa igualdade, ora mantinha submissas aos homens. Na primeira epístola a Timóteo, encontramos a seguinte opinião. Quanto as mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que se professam piedosas. Durante a instrução a mulher conserva o silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que ela conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. 1 Timóteo 2, 9 ao 15 É bastante claro, neste trecho, que as mulheres não tinham direito à participação ativa nos cultos, devendo permanecer caladas. A autoridade do homem é justificada por ter sido o primeiro a ser criado, além de ser por causa da fala de Eva que Adão foi levado a desobedecer a Deus. A mulher, quando se manifesta, leva o homem à perdição e, por isso, deve permanecer calada. A salvação da mulher viria do silêncio, da submissão ao marido e, principalmente, pelo exercício da maternidade. Na segunda epístola a Timóteo, no trecho que trata dos perigos dos últimos tempos, o autor chama a atenção para pessoas perigosas das quais o fiel deveria se afastar. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 6 ao 7 Aqueles que pregavam as mulheres e incentivavam a participação feminina deveriam ser afastados. Para que pregar as mulheres se elas não têm capacidade de compreender a verdade? Este trecho foi amplamente utilizado para afastar as mulheres do ensino formal. As duas passagens são muito claras em colocar as mulheres como submissas aos homens, devendo permanecer caladas, cumprindo seu papel maternal porque não possuem capacidade de compreender as verdades da fé. Por que os especialistas ainda têm dúvidas sobre a opinião de Paulo? Em primeiro lugar, porque as epístolas pastorais 1 e 2 Timóteo e Tito não são, originalmente, da autoria de Paulo, apesar de terem sido escritas como se fossem. Há um consenso entre estudiosos de que as três cartas foram escritas pela mesma pessoa, mas não foi Paulo seu autor. O vocabulário e o estilo literário são muito diferentes de outras epístolas que seguramente foram escritas por ele. Mais de um terço das palavras contidas nestas epístolas não aparecem em nenhum momento nas outras cartas atribuídas a Paulo. Alguns vocábulos são característicos de autores cristãos do segundo século, bem posteriores à morte de Paulo, que foi por volta do ano 67 d.C. Há também diferenças teológicas e de organização da igreja que diferem de outros escritos de Paulo e de tudo o que sabemos sobre sua crença. Além disso, o posicionamento de Paulo sobre as mulheres também é diverso do que encontramos em outras cartas. Na Epístola aos Gálatas, que é considerada autêntica, encontramos o seguinte. Ou seja, todos os batizados em Cristo são filhos de Deus pela fé e foram remidos do pecado pelo sacrifício da morte de Cristo na cruz. O trecho demonstra que, ao menos para Deus, homens e mulheres são iguais e merecem ser salvos. É na Epístola aos Romanos que encontramos revelações surpreendentes sobre a participação feminina na igreja primitiva. Ao final da carta, Paulo faz saudações e recomendações a companheiros cristãos. Romanos 16, 1 ao 16. A primeira saudação é uma mulher, Febe, que é chamada de irmã e de aconiza, ministra, da igreja de Sencreia, ela mesma portadora da carta, a quem Paulo confiou a entrega e pediu que a recebessem de modo digno como convém a santos, completando que ela ajudou a muitos, inclusive ao próprio Paulo. Na sequência, ele saúda Prisca e Áquila, seu marido, por serem seus colaboradores em Cristo, que arriscaram suas vidas para salvar Paulo e que têm uma igreja na sua própria casa. Observem que o nome de Prisca é citado antes do nome do marido. Em Atos dos Apóstolos, ela é denominada Priscila. Atos 18, 2 ao 3. Na sequência, Paulo saúda Maria, que trabalha com os romanos, saúda Trifena, Trifosa e Pérsede, que muitos se afadigaram no Senhor. Também a Júlia, saúda irmã de Nereu e a mãe de Rufo, todas trabalhadoras cristãs e destaques da comunidade. Mas o mais impressionante é a menção a uma apóstola. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Romanos 16, 7. Júnia era apóstola antes mesmo de Paulo, comprovando que o grupo apostólico era bem maior que os 12 escolhidos inicialmente por Jesus. Algumas traduções bíblicas apresentam o nome Júnias, como se fosse um homem. Porém, esse nome não existia na época e Júnia era bastante comum. Na Epístola Aus, Filipenses Paulo cita nominalmente duas mulheres como membros da congregação, Evode e Sintiq, e pede que elas sejam unânimes na fé porque elas o ajudaram a lutar pelo Evangelho. Denotando que elas tinham uma função importante na igreja. Talvez a ausência de mulheres citadas como discípulas de Jesus, apesar de várias acompanharem em suas pregações, deva-se ao fato de não existir em Aramaico a palavra equivalente à discípula. O fenômeno de mulheres seguidoras de um mestre como Jesus era tão incomum que não havia nome adequado para isso. O termo discípula só apareceu no século II e foi aplicada a Madalena no texto apócrifo Evangelho de Pedro. Fica claro, baseado nas citações de cartas autênticas paulinas, que as mulheres participavam ativamente das igrejas no início do cristianismo e que possuíam papéis de destaque. Outro sim. Isso não quer dizer que Paulo pregava a total igualdade entre mulheres e homens. Na primeira epístola aos coríntios, considerada autêntica, era permitido às mulheres orar e professar nas assembleias contanto que cobrissem as cabeças, prática judaica comum na época. Os homens não deveriam orar e profetizar com os cabelos compridos. Paulo diferenciava práticas e costumes entre os sexos, sem, porém, proibir a participação efetiva de qualquer um dos dois no culto. Um trecho controverso aparece três capítulos depois, na mesma epístola aos coríntios. No capítulo 14, quando Paulo procurava disciplinar as manifestações proféticas durante as assembleias, novamente aparece a menção de que as mulheres deveriam permanecer caladas e não deveriam tomar a palavra, permanecendo submissas e perguntando qualquer coisa somente ao marido e em casa. 1 Coríntios 14, 34 ao 35 Como conciliar o conselho de que as mulheres que fossem orar em público nas assembleias deveriam cobrir a cabeça com a proibição absoluta de se manifestar durante os cultos? Persistindo esta dúvida, os especialistas verificaram que o trecho referido acima, para as mulheres permanecerem caladas, foi um acréscimo posterior de um copista. O trecho não falava da presença feminina, mas sobre os profetas da igreja. Quando os versos sobre as mulheres são removidos, o texto flui perfeitamente com coerência e sem interrupção. Além disso, em diferentes manuscritos sobreviventes das cartas paulinas, este mesmo trecho aparece em locais diferentes, levando a crer que originalmente seria um nota de rodapé inspirada, quem sabe, na Epístola Timóteo, que acabou sendo incorporada ao texto posteriormente. Assim sendo, encontramos evidências suficientes de que as mulheres participavam ativamente das igrejas primitivas do cristianismo e que, com o passar do tempo, já no início do segundo século, houve um movimento dentro do cristianismo para expurgar as mulheres da vida ativa das congregações, conforme visto na Epístola Timóteo. Saber que houve alterações nas Escrituras no intuito de apagar e minimizar a participação feminina no cristianismo é fundamental para que compreendamos que nem Jesus, nem Paulo opunham-se à participação das mulheres, muito pelo contrário. Pudemos ver que as mulheres acompanhavam Jesus durante seu ministério e que, inclusive, eram responsáveis por parte de seu sustento. Jesus não excluía as mulheres do reino de Deus porque, para ele, os considerados fracos e oprimidos seriam os primeiros no reino de bondade e justiça que Deus implantaria na terra e a mulher daquela época era muito marginalizada. Jesus curou e conviveu com mulheres e foram elas que permaneceram ao seu lado até o fim. Enquanto os discípulos homens fugiam para preservar suas vidas, as discípulas acompanharam o seu calvário, assistiram à sua morte e sepultamento, foram preparar o seu corpo de maneira adequada e foram as primeiras a acreditar e a professar a ressurreição de Jesus. Sem as mulheres não haveria descoberta do túmulo vazio, prova da ressurreição, base da fé cristã. Para Paulo, as mulheres tiveram um papel fundamental apoiando, abrindo suas casas para as primeiras igrejas, exercendo importantes funções, inclusive no apostolado, arriscando suas vidas e até mesmo sendo presas e martirizadas pela causa do Cristo. Com o não cumprimento da expectativa escatológica, houve a necessidade de uma maior organização das igrejas cristãs e padronização da fé. Várias eram as crenças e práticas, todas ditas cristãs, mas com muitas diferenças entre si. Uma das vertentes, conhecida atualmente como ortodoxia, começou a defender que ela era legítima representante de Cristo porque era herdeira dos ensinamentos dos primeiros apóstolos. Tendo grande representatividade em Roma, capital do Império Romano, justificou que sua igreja teria sido criada por Pedro e que Jesus teria atribuído a ele a continuação de sua igreja. Os bispos de Roma seriam então os verdadeiros representantes de Cristo por terem sido os herdeiros de Pedro. Com o passar do tempo, houve um fortalecimento da proto-ortodoxia em detrimento de outras vertentes cristãs que aprovavam a participação feminina, conforme o modelo inicial das igrejas paulinas. A importância das mulheres na liderança da religião cristã foi eclipsada para que os bispos pudessem defender seus lugares como representantes de Cristo e dos primeiros apóstolos que, segundo eles, eram todos homens. Alguns escritos bíblicos foram criados ou alterados inserindo trechos para desestimular e até mesmo proibir que as mulheres fossem mais do que apenas crentes passivas. Estes textos, entre eles as Epístolas a Timóteo, tiveram autoria atribuída aos apóstolos ou companheiros próximos a eles para que trouxessem credibilidade ao seu propósito de exclusão das mulheres das atividades eclesiais. Textos de outras crenças cristãs primitivas foram considerados heréticos, errados e perigosos e muitos foram destruídos. A memória da liderança feminina foi sendo esquecida e durante muitos anos houve impressão de que somente os homens podiam participar da vida ativa da Igreja. Com a chegada do renascimento e de movimentos como humanismo e iluminismo, novos estudos críticos foram feitos e novas descobertas demonstraram que nem todas as práticas da Igreja Católica tinham fundamento bíblico. O movimento reformista, que deu origem às igrejas denominadas protestantes, foi um dos que apontou essas divergências. Incrivelmente, apesar de tantos séculos terem se passado de estudos criteriosos e críticos da Bíblia, muitos ainda hoje não fazem ideia de que é possível, conforme comprovado neste livro, encontrar na própria Bíblia evidências de que a realidade feminina no princípio do movimento cristão e até mesmo durante a vida de Jesus era bem diferente. Felizmente, na atualidade, há várias religiões cristãs que aceitam e incentivam o protagonismo feminino em seus quadros ministeriais. No entanto, a Bíblia não é a única fonte para conhecermos os primórdios do cristianismo. Muitos outros textos de diferentes igrejas cristãs dos primeiros séculos contribuem para a compreensão da fé e dos costumes cristãos iniciais. Esses textos não entraram no cânone do Novo Testamento. Diversos foram destruídos por serem considerados heréticos. Mas durante os vários séculos, muitos foram descobertos e trouxeram relatos incríveis sobre mulheres e deusas. Eles ficaram conhecidos como textos apócrifos e serão o tema do nosso próximo capítulo.